Nossa, que jeito de... Desculpe. Ah, tá tudo bem. Eu também tô nervoso. Então, por que você aceitou? Eu acho que já ficou bem claro que não dá pra correr atrás de você. Porque quando eu falei pra você e pro Jimmy se salvarem, ficaram pra ajudar as pessoas. Se você enfrentou um raio congelante destruidor de cidades, eu aguento responder umas perguntinhas. Vamos começar com o básico. De onde você veio? Eu não sei. Como os seus poderes funcionam? Não sei, ainda tô descobrindo. Quem é você? O que é você? Eu também não sei te falar. Srita Lane, a verdade é que eu ainda tô descobrindo quem eu sou e o que eu sei fazer. Mas resumindo tudo, eu tô aqui pra ajudar o povo de Metrópolis. É isso que importa no final. Lois! Clark! Ai, você está bem. Me desculpa por não ter contado sobre o meu plano de entrevistar o Superman. Eu botei você em perigo por causa disso e eu... Tá tudo bem, Lois. Eu sei que isso era importante pra você. E eu prometo, daqui pra frente eu vou fazer tudo o que eu puder pra te ajudar a conseguir essa entrevista. Na verdade, eu consegui. Nossa! Conseguiu a entrevista! Nossa, que incrível! Eu sabia que ia conseguir. E aí, o que achou do Superman? Superman. Muito gente boa ele, né? Ah, ele é um mentiroso. Ah, é? Oi!